Iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. O Salmo de hoje é retirado do livro do profeta Daniel, no capítulo 3, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz Obras do Senhor, bendizei ao Senhor. Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei ao Senhor. Anjos do Senhor, bendizei ao Senhor. Louvaio e exaltaio pelos séculos sem fim. Estamos na última semana do ano litúrgico. No próximo domingo, será o primeiro domingo do advento. E com o primeiro domingo do advento, nós iniciamos um novo ano litúrgico. E por causa disso, durante essa semana, na última semana, do tempo que nós estamos vivendo, do ano litúrgico, do tempo comum, estamos lendo o livro do profeta Daniel. E sempre o Salmo, como responsorial à primeira leitura, é esse louvor a Deus. E esse Salmo, ele é composto por três jovens, que foram condenados a morrer numa fornalha, dente, numa fogueira, porque não se submeteram a adorar outros deuses. e por isso foram condenados, por sua fidelidade, à observância, à lei de Deus. Mas no meio das chamas, eles começavam a louvar a Deus, eles começaram a louvar a Deus, bem dizer, glorificar a Deus. E Deus os salva de serem queimados desta fogueira. Mas o bonito desse Salmo que esses três jovens cantam é o convite que eles fazem a toda a criação, para que o sol, a lua, as estrelas, as plantas, os animais, todos sejam convidados a glorificar a Deus. Desta forma, eles nos ensinam a dimensão sacerdotal, porque Deus nos conquistou, como diz no livro do Apocalipse, com o sangue do Cordeiro, para nos tornar um povo sacerdotal. O que é um sacerdote? É aquele que oferece dons a Deus. Mas nós não podemos oferecer dons a Deus que são nossos, porque tudo que temos, recebemos de Deus. Então, aqueles três jovens fazem verdadeiramente a vocação, executam, realizam, a vocação sacerdotal. Oferecer a Deus os dons que dele mesmo recebemos. E assim, conseguem dar a glorificação e exaltação de Deus. Que no dia de hoje, devolvamos a Deus, em oferta, os dons que recebemos, da criação, da vida, e de tantas coisas boas. ofereçamos a Deus, em ato de sacrifício de adoração, os dons que bondosamente recebemos dele. E assim, concluímos rezando mais uma vez a primeira estrofa do livro do profeta Daniel, do capítulo 3, que diz, Obras do Senhor, bendizei ao Senhor, louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim, céus do Senhor, bendizei ao Senhor, anjos do Senhor, bendizei ao Senhor. Amém. Amém.